Fala meia dúzia, bem-vindos ao Motinha Underground. Tudo bem com vocês? Tudo em ordem com vocês? Eu acredito que sim, obviamente que sim. Estamos aí perto de chegar às eleições, eu sei que eu não gosto de falar disso aqui, mas a mudança está para chegar e nós ficamos muito felizes com isso. Bom, vamos lá. Chega de firula? Curte, se inscreve e compartilhe o canal Motinha Underground. Nos ajude com a chave Pix, motinhaundegraude.com. É isso, meus amores. Como é que vocês estão? Como estão voltando todos os eventos? A Loira do Metal tentando trazer bastante evento para vocês aqui no canal Motim. Se você ainda não viu nenhuma das minhas coberturas, ou do Balta, ou da galera que está fazendo as coberturas pelo canal Motim, o Motim por aí está bombástico. Então aproveita, se inscreve no canal e já vai dando uma olhadinha aí no Motim, vai dando uma olhadinha nos nossos trabalhos aí em campo. E aproveita para compartilhar com a galera porque está sensacional, bandas incríveis. E um dos últimos que eu fiz, nós fizemos aí a cobertura de uma das bandas que está fazendo muito sucesso, que é a Manjar Cadáver. Então vale a pena você dar uma... Olha o feio. Mas hoje não é dia de falar de cobertura. Hoje é dia de falar de banda e apresentar uma banda que está saindo do forno esse ano, mas que sem dúvida já é um rolo compressor aí com outras bandas. Eu estou falando da Kill for Nothing. Então se você não conhece essa banda, então está na hora, meu amor, de você começar a se atualizar. Bom, eu vou ler um trechinho de uma frase da banda, mas é porque eu achei bem interessante e bem o que a banda quer trazer para vocês. O espaço livre e atemporal, onde todos se encontram, se misturam e se criam. O ponto exato da transformação, experimentação e profusão de sentimentos e sensações. A banda é paulistana, as suas influências é de nu metal, mais que meu pai amado. Para tudo, porque está sensacional. Bom, as letras são baseadas aí nas experiências de cada um dos musicistas e são as reflexões mais importantes que eu acho que a gente sempre gosta de abordar, acho que a maioria das bandas abordam e é bem importante. A vaidade, o ego, a falsidade, paixões, sentimentos humanos. Eu acho que isso é muito importante a gente sempre relembrar que nós somos seres humanos e que nós temos aí as nossas vaidades, os nossos egos, infelizmente. E é sempre bom a gente ouvir bandas que tragam esse tipo de assunto para nós. E a Kill for Noting, ela não chegou do nada, ela não veio assim tipo, ah, estamos aí. Não, ele já tem um single que foi lançado agora em 2022, o Kind of God, que fala sobre falsas promessas e falsos deuses. Meu, está sensacional. Então faz o seguinte, não para o vídeo agora. Termina de ouvir o que eu tenho para falar para vocês, já vai no YouTube da Kill for Noting, já vai nas plataformas e começa a seguir a Kill for Noting e começa a ouvir. Você gosta de no metal? Então você vai amar. Banda Paulistana, hein, galera? De São Paulo, mas que, meu, tem uma sonoridade incrível e está de parabéns. Bom, vamos lá. Quem são os músicos responsáveis por essa pedrada? Bom, para começar, uma grande amiga minha, Mandy Delfino na guitarra, Rafael Querido, baterista, gente, é o sobrenome dele mesmo, eu acho, eu acredito que seja, Alessandro Bob na voz, Luigi Nascimento no baixo e o Michael Miojo na guitarra. Bom, seguinte, gente, a banda Kill for Noting tem a minha querida, a minha Mandy Delfino e eu não podia deixar de falar dela aqui, porque ela é uma mulher maravilhosa, sem dúvida, uma mãe, uma musicista incrível. Então por que eu estou dando toda essa ênfase para ela? Bom, há uns dois meses já, eu acredito que a gente já esteja indo para o segundo mês, a loira do metal aqui também está numa rádio web e lá nessa rádio web eu tenho falado, inclusive, aqui do canal Motinho Underground. Então é o seguinte, meus amores, a rádio é a rádio Rock Free Day e o nosso programa lá é o Café Metal Show, que não tem só eu e a Mandy, a Mandy é uma das locutoras, eu também sou, temos também o Elton Grunge. E nós estamos lá e eu estou sempre falando no canal Motinho, sempre falando das bandas que eu apresentei aqui no canal Motinho, sempre mostrando para vocês o underground brasileiro e sempre trazendo coisas maravilhosas para nós e da rádio. Então fico com o vídeo para vocês ouvirem, eu vou ver se eu consigo deixar nas descrições a rádio Rock Free Day e o Café Metal Show, para vocês poderem baixarem o celular de vocês e também ouvirem a Kill for Nothing. Então é o seguinte, meus amores, a loira do metal sempre traz novidades incríveis e não é, e não é uma coisa assim que a gente possa dizer, meu amor, mas é uma coisa muito importante, eu sempre gosto de trazer coisas boas para vocês, sempre gosto de trazer, trabalhar com vocês e poder trazer cada vez mais em qualquer tipo de veículo de comunicação a minha paixão pelo underground, pelo canal Motinho Underground e por todas as páginas que eu tenho feito participação. Então é uma honra enorme estar aqui e lá na rádio falando do canal Motinho. Então é isso, a Kill for Nothing vocês tem que ouvir. Então ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês entrarem lá, ouvirem o Kind of God, depois vocês voltam aqui no meu vídeo e me falem o que vocês acharam da Kill for Nothing. A Kill for Nothing é uma banda nova, então é o seguinte, a tia aqui quer que vocês façam sua lição de casa e a lição de casa é vir aqui no meu vídeo falar o que vocês acharam da Kill for Nothing do Kind of God. Então é isso, chega de firula, bora ouvir o Kind of God da Kill for Nothing e bora curtir o canal Motinho Underground. Até o próximo vídeo aqui no canal Motinho, a gente se vê com a loira do metal e muito obrigada mais uma vez por você ter assistido o nosso vídeo. Até o próximo. Fui.